Música São de bebidas coloridas No meu drink eu separei as melhores cores Um pouco de gelo e eu já vou começar com a cor azul Próximo, isotônico vermelho Laranja, que é uma das cores que eu mais gosto Comenta aqui qual a sua cor favorita A cor verde de limão, suco de uva E azul extra E também os marshmallows, né? Minha opinião, muito bom Minha vez de representar no drink E nesse calor o que não pode faltar é gelo Já vou logo começar com a cor mais forte que é roxo Uma colherzona de laranja Vamos acrescentar agora a massa verde Claro, um toque de Bob Esponja Colocar pelo menos três colheres da cor azul Um extra de leite fermentado de morango A próxima é a famosa cor de gelo E o roxo novamente pra finalizar Ah, aqui os enfeites da taça E olha, ficou incrível Uhul Eu vou mostrar pra eles como se faz um verdadeiro drink colorido Muito gelo porque esse copo é grande O roxo vai ser a base do nosso drink Duas colheres caprichadas de suco de laranja Uma colher de suco de massa verde Um pouquinho de melancia E verde Um docinho pra enfeitar o copo E voa lá Ficou pronto o meu drink que não ficou nada colorido Agora você decide qual foi o melhor O da Micaele Do Diogo Ou o da Luana E gracinha, come Ah, não quer comer? Ela já vai ver só Uhul Uhul Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que você desenhar nessa prancheta aqui eu vou comprar pra você hoje? Tudo. Tudinho Então eu vou te dar prejuízo Qual que vai ser teu primeiro desejo? Temática de camarão Aí ó, pronto Qual o seu próximo pedido? Eu quero um combinado de vários sushis Ó o desenho, tá na mão Aí ó Gostou? Eu quero aquele comedão que vem com rosas Tá aqui ó, já tá até fazendo barulhinho Eu tô com o jeito O que você quer então? H2O Tá desenhado aí? Vem Jogo de salmão, jogo com a lenda Temática encarada Tá na mão, patroa E aí, será que ela vai aguentar comer mais? Ou será que ela vai parar de desenhar e parar de me dar prejuízo? Hum, hum, faltou uma sobrinha Por que que eu fui dar ideia? Ó, até pedi esse sorvete aqui, mas ela já amassou tudo Olha, escuta aqui, você já me deu o maior prejuízo E agora vai ser teu último pedido Quer o quê? Ir pra casa Glória É, turma, meu bolso agradece Quem pediu, não quis pintar o cabelo igual o meu? Eu vou desafiar ele a comer 24 horas comidas azuis Então, senhor Diogo, você aceita o meu desafio? Hum, aceito Mas tenho, porém Você só tem que gastar 100 reais Ô, louco, só sem conto? Hum Ai, ai, ai Vai ser um problema, hein? Lá vai ele Olha só, gente O Diogo procurando todas as comidas azuis que ele vai comer por 24 horas Então já comenta aí Será que ele vai conseguir completar esse desafio? Olha só Já vou começar experimentando um bolo caseiro que criamos da cor azul Hum, esse bolo tava uma maravilha Fine, hein? Até tava bom, mas eu enjoei rapidinho Vim ajudar ele, né? Agora, no outro dia pela manhã, fiz uma crepioca azul Com recheio azul também Frango desfiado e requeijão Hora do almoço Frango azul Não dá nem pra ver que é frango Mas é frango e arroz azul também A melhor parte do meu dia é a sobremesa Um milkshake todo azul com ovo maltinho Tava uma delícia Mais tarde, espremetei uma bala muito azeda Sim, 24 horas completo E agora vocês vão decidir qual é a próxima cor É, gente, ele conseguiu 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 3, 2, 1 1, 2, 3 Competição de bebidas No meu drink, eu vou usar somente cores vermelhas Já comecei colocando algumas balinhas de babaloo Gelo Ah, lembrei também de acrescentar suco de morango Suco de maçã Um refresco de melancia bem geladinho E pra finalizar, babaloo extra Minha opinião, muito bom Agora é minha vez de representar no drink E a minha cor é roxo Peguei um suco do Sonic Uma fanta uva bem gelada E claro, né, gelo pra deixar mais gelado ainda Batavinho, que aliás, eu gosto muito Olha o ASMR Hum, vou acrescentar um energético E lá vai mais uma bebida roxa Mas só um pouquinho, pra não ficar muito aguado Pra finalizar, minha última bebida Um suco de uva Coloquei umas balinhas e olha, ficou maravilhoso Vou mostrar pra eles como se faz um verdadeiro drink Primeiro, um energético Refresco de água de coco sabor laranja Meu drink foi mais pra fora do que pra dentro Depois de derramar tudo, adicionei babaloo laranja Agora vou colocar suco integral de laranja E olha, ficou incrível Agora você decide qual foi o melhor Vermelho, roxo ou laranja Se você desenhar aqui, eu vou comprar pra você hoje Tudo, tudo? Não, tudo não É só um desejo Olha, eu pego nessa loja Não, essa loja não é pra criança Essa loja é pra adulto Mas vem cá que eu vou te levar numa loja pra criança É dessa mesma marca? É, dessa daí mesmo Mas já vou dizendo Isso não é público, por mais que pareça Pronto, chegamos Pode entrar lá Tá aqui, ó, pra você provar lá Ó, um presentinho, moleque Mais uma lousa Ó Obrigada Ó, moleque Fez a boa, hein? Chegou a hora da gente ver Qual foi o look escolhido pela Micaele Lá na loja Então mostra aqui pra turma Olha só, um vestido Toda vermelha Já preparada pro? Natal É, moleque Uma meia calça Preta Black É, e é isso aí, turma Se vocês gostaram Comenta aqui Se vocês quiserem mais Fulha E aí Tchau Música Isso ou aquilo nível estrela? Esse ou esse? Esse! Esse ou esse? Esse! Tinha que ser esse! Esse ou esse? Esse! Esse ou esse? Esse! A misericórdia! Ah, que horror! E se vocês acham que o Diogo merece sair assim, comenta aí! Ó, eu só vou sair assim se você se inscrever no canal, hein? Então já vai se preparando, porque eu sei que o pessoal vai se inscrever e você vai passar mico em público! Seis, sete, oito, nove! Não, não bateu! Como assim? Falta um inscrito! Você precisa se inscrever no canal pra gente bater 5 milhões! Pai, se inscreve aí e ajuda a gente! Só falta você! Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve! ia só! Um, dois, três, quatro... Cinco! J Inclusivo que conseguiu! Três, dois, um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Eu consegui o número fofo! 3, 2, 1, vai! Chapada, chapada, chapada! Faca! Faca! Tem que pegar um objeto com a letra A! Vai, 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 vai! Aranha! Aranha! Um objeto com a letra A! C! Caneca! Gravata do Mickey! Caneca, valeu! Gravata! Gravata! Uma caixinha de presente! Ganhei! Próximo! N! 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 1, 2, 3, 3, 2, 1, foi! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mostrar pra vocês como eu alimento os meus lacoches. Primeiro eu pego um ovo bem fresquinho aqui pra eles, porque eles são muito enjoadinhos. Ele acabou de amassar um ovo e já vai amassar outro em menos de 10 minutos. O bichinho tá comendo pra caramba. Tá ali, esperando pra ver outro ovo, ó. Olha ele lá. Olha como ele fica amocado, ó, esperando outro ovo. Vou botar o ovo bem aqui. Siga, ó, agora ele tá analisando o perímetro, tá olhando toda a área pra ver se ele pode ir ou não, se ele tá em risco, né? Então, lá vem ele, ó. Será que ele vai vir mesmo no ovo, turma? Agora tem que ficar em silêncio, porque se ele sentir uma ameaça ou se ele sentir, sei lá, um barulho, um cheiro, se ele ver que tem alguém aqui, ele não vem até o ovo, turma. E uma curiosidade é que ele vem todo dia na porta do meu quarto. Sim, aqui na porta do meu quarto pedir comida. Esse aí come toda hora, por isso que tá gordo assim. Agora já era, ele dominou o ovo, ó, o que ele vai fazer? Pegou na boca e já era. E assim ele fica felizão, ó, partiu férias, agora ele vai descansar, vai pegar um sol, sei lá o que ele vai fazer agora. 3, 2, 1, vai! P***! 3, 2, 1, vai! Meu Deus, quebrou tudo. 3, 2, 1, vai! Vai, vai, vai! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ho, ho, ho! Merri Christmas!